Programa Entre Nós, um oferecimento luminária, indispensável e up design inteligente. No Entre Nós, dessa semana, Dr. Ricardo Proto esclarece tudo sobre prótese de panturrilha. Já tinha escutado falar? Nunca, tenho certeza que depois dessa vai querer colocar pra aumentar a sua. Já tô de olho. Tem também a cobertura do chá beneficente do Gepassi, hein? Pois é, minha gente, você vai ver emocionante. O quadro Bebê a Bordo com Vanessa Morelli, trazendo uma matéria e um espaço de atividades voltadas pra mamãe e para o bebê. Você também vai ver que lindo. Tem também o quadro Fitness com as nossas personagens, as Adrianas, com atividades pra você praticar em casa. Você também. É, eu também. E a cobertura do aniversário de 10 anos da agência de publicidade Atua. Festão, lindo. Tava tudo lindo, hein? Tudo isso e muito mais aqui no Entre Nós. Olha, eu vou te falar uma coisa. Eu vou te falar uma coisa. Eu amo lutar com você aqui. Eu adoro. Mas esse negócio de ter duplicado o salário do Alex, ele agora só me vê de casa. É, pois é. Não, isso é muita sacanagem. Gente, programa entre nós começando já hoje com intriga. Não, e bom que ele tá viajando, nem é época de viajar, né? Não, como pode? Tem nada pra viajar. Não, eu vou te falar. Dobraram o salário dele, olha aí. Você sente a estrela. Não, que eu não posso. Reduziram o tempo de trabalho, né? Hã? Reduziram o tempo de trabalho e duplicaram o salário dele. Tá bem honesto, meu amor. Estou bem, meu amor, e você? Estou ótima, estou atentada hoje. Como diria o Alex, está cheirosa, hein? Muito obrigada. Que cheiro natural. Nasci assim. Ah, vem o meu chão. E você, meu amor? Tudo bem com você? Saudade, viu? Toda semana, passa uma semaninha, a gente já começa a morrer de saudade. Agora, abri o programa do jeito que a gente vai abrir hoje. Ainda bem que Alex não tá aqui. Ainda bem que Alex não tá aqui pra não me perturbar, porque aquilo pesa a minha consciência. Aquele lá é só uma cruz que você carrega. Pois é. Por isso, curta a praia aí, viu, Alex? Curta a praia, pode voltar em 2018. Ah, não precisa nem voltar. Lá pro junho, julho. Já deixaram o contrato dele comigo. Deixaram? Nossa, gostei disso. É. Gostei disso. Vamos dar a notícia para o nosso convidado? Vamos. Gente, convidado chique, como sempre, é uma honra. Doutor Ricardo Proto. Seja bem-vindo, meu querido. Estou sabendo que por esses dias esteve na África, é isso? Tudo bem, tudo jóia. Estivemos em férias, né? Sim. Pelo menos uma semana, né, Línia? Fez muita pauta, viu, doutor? Não viaja mais, doutor Ricardo. Proibido de viajar. Falando em viagens, né? Falando em viagens. Ele não foi para a praia, né, mesmo? Lá vem a humilhação. Olha que humilhação. Na África, então, doutor? Na África, uma viagem um pouco diferente aí, mas... Uma viagem de maria. Deu muito a pena, muito boa mesmo. Que bom, que bom. Recomendo. Recomenda? Recomendo. Partiu a África. Partiu. Partiu em qualquer lugar, filha. Não, não vai não, vai não, senão você vai baixar na que vier a coalesce. Doutor, conta. Hoje nós vamos falar de prótese de panturrilha, é isso? É um tema bem polêmico, né? Polêmico. Eu fiquei muito curiosa quando eu ouvi, porque na abertura do programa, né? Porque eu nunca tinha ouvido falar que prótese de panturrilha existe. Por quê? Qual a finalidade? Existe um tabu acerca do tema, porque na verdade as pessoas, elas não contam muito que tem a prótese de panturrilha, né? Ainda tem esse tabu na sociedade. Mas a indicação básica são aquelas pessoas que têm um pouco de dificuldade de adquirir uma musculatura, uma definição das panturrilhas, né? Da famosa batata da perna. É, de deixar uma batatinha bem definida. Os cambitinhos, né? Os cambitinhos. Os cambitinhos. E a gente sabe que tem muito fator genético. Às vezes tem uma pessoa que nunca pisou em uma academia, mas tem aquela panturrilha bem desenhada. Grossa, bem desenhada, né? Em contrapartida tem aquele que se mata na academia, na malhação. É, e tem muitos homens até que deixam de malhar a parte de baixo e só ficam na parte de cima também. Exato, e aqui é um erro também, né? Não define, no caso. É totalmente desproporcional. Verdade. Mas é uma cirurgia que tem aumentado bastante a busca aí nos últimos tempos. E como é realizada essa cirurgia, doutor? Cirurgia é realizada sempre em ambiente hospitalar. Uma cirurgia rápida, em torno de uma hora e meia, duas horas no máximo. Anestesia local ou geral? Anestesia. Normalmente nós fazemos uma RAC, uma RAC anestesia com uma sedação. E o paciente costuma ser liberado no mesmo dia. E há alguma contraindicação para essa cirurgia? Olha, a contraindicação básica para o uso de implantes no geral são aquelas pacientes ou pacientes do sexo masculino portadores de doenças autoimunes, né? Desde que elas estejam, não estejam controladas. Como artrite reumatoide, lúpus, eritematoso sistêmico, esclerodermia, entre outras. Mas para aqueles pacientes que possuem doenças compensadas, desde que tenha a liberação do médico que esteja fazendo todo esse acompanhamento, não vejo por que contraindicar o procedimento. Existem formatos dessa prótese, doutor? Sim. Existem formatos, né? Existem formatos. Tem limite mínimo, máximo para colocar? Tem. Porque as mulheres, né? Imagina só andar... Colocam silicone, colocam bastante homem que quer ficar com aquela batata da perna imensa para ficar proporcional aos braços. Ou ao silicone, né? É. É, depende também. Porém, também tem que... A gente tem como proporção a coxa, né? A gente tem que simetrizar bem com a coxa. Então não adianta colocar uma prótese tão exagerada... Com a maior que a coxa. Exatamente. E a mesma coisa na prótese de glúteo também, né? E outra coisa muito importante que eu analiso, doutor, que também o bom profissional não vai deixar o paciente sair por ridículo, né? É. Então eu acredito sempre nisso. Se o doutor chegar e falar, não, olha, o proporcional a você para ficar natural é o que o doutor Ricardo Proto vai fazer. É verdade. Acho que o cirurgião plástica ele tem que estudar muito, mas o que conta muito na cirurgia plástica ainda é o bom senso. E doutor, há uma constância no paciente? Não, é assim que eu quero. Há uma constância ou não? Existe, existe muito. É um confronto entre médico e paciente nessa hora? Exatamente. Muito. Existe... Aquele lado, às vezes você indica um implante um pouco maior para uma paciente, principalmente no caso de mama, né? Sim. Você indica um implante maior e a paciente tem essa possibilidade de colocar um implante maior, mas não quer. Aí chega aquela que não tem indicação para colocar um implante maior e quer. E ela quer. Eu vou fazer uma pergunta, e como é essa pós-cirurgia, né? Porque se você falar de prótese mamária, legal, não tem nenhuma complicação. Sim. Na perna, já imagino que deve ser mais delicado, né? Não, isso é mesmo. O caminhar, né? É, porque você já tem que voltar a andar. Sim, a pessoa... O paciente já está liberado para caminhar no mesmo dia da cirurgia. Verdade. Depois, ele consegue continuar a vida de academia normal. Depois, normal. Normal. É até o conselho que faça academia no pós-operatório. Por quê? Porque aí ele vai ter que melhorar a musculatura da coxa, para ficar algo proporcional com as suas panturrilhas. E a mesma coisa do lado do glúteo, né? Nós vemos aí muito na mídia, aquelas mulheres que colocam prótese de glúteo, mas não treinam as pernas. Sim. Então fica a perna fina e o glúteo desenvolvido. Algo totalmente proporcional. Eu costumo chamar ele bundinha de issá. Aquela formiguinha que só tem a bundinha, assim, dois caminicinhos. Não é isso, doutora? E você sabe que é por esse motivo que, às vezes, as pessoas acabam não procurando realizar a cirurgia de prótese de glúteo, com medo de ficar com esse estereótipo. Sim. Mas é isso aí, gente. Coloca uma prótese de glúteo, que não é o termo aqui hoje, mas acabamos falando, mas malha as pernas, pelo amor de Deus. Por favor, porque é tão feio, né? Não é feio. E tem que fazer também esse treino, porque a prótese fica bem sustentada pelo músculo. É, porque na realidade é o músculo que segura definitivamente a prótese. A prótese de glúteo, sim. Já de panturrilha, o que vai segurar a prótese é a fáscia, que é a capa do músculo. Correto. E de mama também, não é, doutor? É o músculo também que segura ou não? Depende do plano de localização, né? Ah, tá. Tem isso também. Pode ser colocada acima ou abaixo do músculo. Agora, doutor, voltando às panturrilhas, a cicatriz dela, onde fica? É isso, eu já fiquei aqui pensando. Não é? Imagina só... Eu adoro usar uma bermudinha. Imagina você com a tatuagem em cima da cicatriz. É. Onde é, doutor? A cicatriz, ela fica bem discreta, ela fica na fossa poplítia, na região posterior dos joelhos, onde nós temos aquelas preguinhas naturais. Ai, que legal! Vulgarmente dizendo, nessa droba. Aqui. Nessa droba. Nessa droba. Bem na juntinha. Ai, que legal. Então abre aqui, nessa região. Sim. E ela embute aqui. É uma incisão muito pequena, na face medial, normalmente. Sim. Na face interna da fossa poplítia, na região posterior dos joelhos. E ela fica bem camuflada nessa prega natural que nós temos. Sim, principalmente porque nós temos uma linha aqui, né? Sim, exatamente. Você aproveita e já... Para os homens sempre é mais fácil por questão dos pelos. Sim. Até. Mas assim, é uma cicatriz... O processo de cicatrização em si é muito individual, né? Sim. Como fica a forma e a consistência da panturrilha depois do procedimento? Olha, por incrível que pareça, a prótese fica muito difícil de ser palpada. Porque a capa do músculo, que é a face, ela é bem rígida. E a prótese, ela mimetiza bem uma musculatura local. Então o paciente pode ficar tranquilo. É super natural, né? Que visualmente ou na palpação vai ficar super natural o resultado. É necessário trocar depois a prótese, depois de algum tempo? É uma prótese que não tem muita necessidade de uma troca, como a gente aconselha na prótese de mama a cada 10 a 15 anos. O paciente tem que ir acompanhando com o exame físico, com a palpação. Ele mesmo palpar, ver se tem alguma diferença de textura, de consistência, um lado com o outro. E na dúvida, realizar um exame de ultrassom ou uma ressonância magnética do local para constatar ou não uma possível ruptura do implante. Entendi. E essa, doutor, também é uma cirurgia que o senhor sempre diz aqui, que o resultado mesmo, para falar, ufa, era isso que eu queria. Quanto tempo? Seis meses. Seis meses. É sempre isso. Mas é óbvio que já vê ali um resultado, né? Não, na primeira semana. Saindo do hospital, a pessoa já vai ver. Mas vai estar inchado, sem definição. E com o tempo... Os cuidados nesses seis meses. Exatamente. Os tecidos vão se acomodando melhor e proporcionando um resultado cada vez mais natural. Gente, que barato, né? Eu já quero que as minhas perninhas são tão finas. Olha só. Não tem vergonha de ir na praia. Já quer, né? Ah, não. Vivo de calma. Eu amo andar de bermuda. Verdade. Já vou fazer. Já vai fazer, né? Eu também, né? Eu poderia. Eu juro. Sou preguiçoso, mas eu queria fazer em tudo. Você sabe? Ah, eu quero ficar com braço, são próteses. Minha vida, resolvi no próteses. Existe isso, doutor? Botar um paciente na maca e sair com próteses? De queixo, de peitoral. Não, troca, né? Joga pra Deus, fala, manda um novo. Não é mais fácil, doutor. Seria mais fácil nascer de novo, né? Não, mas graças a Deus tem o próteses. A cirurgia plástica tá aí pra ajudar todos. Tá vendo? Quem tem, doutor Ricardo, próteses. Tem solução pra tudo. Tá vendo? Não existe mulher feia. Existe mulher sem maquiagem, sem próteses. Não, existe uma mulher que não conhece Ricardo Proto. Exatamente. Meu querido, como sempre é uma honra, sempre inovando, sempre matando nossa curiosidade, nos trazendo conhecimento, que isso é importantíssimo. Somos muito gratos cada vez que o doutor vem aqui. Obrigado a vocês. É uma honra muito grande. Obrigado a vocês. Obrigado a vocês pelo espaço, novamente. É sempre muito bom estar aqui e esclarecer suas dúvidas aí pra população em geral. E o programa Papo Médico? Tá no ar. Tá no ar. Adoro, não perco um. Eu também não perco não, gente. É muito bom, né? Cultura aqui, a cultura do programa. É uma honra muito grande. Bom, nós vamos pra um intervalinho. Ah, já. Eu tenho mais algumas perguntinhas pra fazer pro doutor Ricardo. Vou fazer fora do ar. Eu vou fazer lá no canal. Ah, minha filha, eu quero pôr uma panturrilha. Você quer pôr panturrilha? Gente, a gente vai ali medir a panturrilha dele? A gente já volta, não saia, né? Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Up Design Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Up Design Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. Olha o programa Empresarição. e nós aqui de volta, viu? Eu estou passada. Prótese de panturrilha. Pois é. Esse doutor Proto é incrível. Vocês viram aí o nosso primeiro bloco? Sempre doutor Proto inovando e trazendo cirurgias inusitadas. Eu já estou pensando em fazer uma porque a minha é bem... Você já ouviu falar em prótese de panturrilha? Nunca tinha, nunca. Nunca nem sabia que dava pra aumentar um pouquinho. Pois é, mas doutor Proto sabe de tudo. Agora nós vamos falar de algo gente, muito toque. É algo que eu amo eu gosto muito. Tudo que envolve solidariedade, tudo que envolve apoio ao próximo eu acho que mexe com a gente, né? Essa época de Natal ainda fica mais aflorado, né? Sim, exatamente, Ti. Mas mais pessoas deveriam se unir, não só nessa época, o ano todo. A Renatinha vai mostrar pra nós agora esse VT incrível que é o Natal em cores do GEPASSE. Décimo primeiro ano já. Tati. Nossa. É, pessoas incríveis da nossa cidade, socialites, se unem e fazem um evento belíssimo. Aliás, eu não vou falar muito não. Renatinha, mostra pra gente o que é esse evento. Oi, Ti. Oi, Lilian. Oi, pessoal de casa. Estou hoje no décimo primeiro Natal em cores do GEPASSE. E você que está em casa vai acompanhar comigo essa festa maravilhosa que aconteceu aqui no Ipanema Clube, no Salão Central. O décimo primeiro Natal em cores é o evento em que mulheres que possuem destaque na sociedade sorocabana se reúnem para um delicioso fim de tarde. A anfitriã da mesa monta sua decoração a fim de dar um toque de glamour para o chá da tarde em prol do GEPASSE Sorocaba. Oi, gente. Agora eu estou com o Carlos, o presidente do GEPASSE. Tudo bem, Carlos? Tudo bem, tudo bem. Que evento lindo, décima primeira edição do Natal em cores do GEPASSE. É, exatamente. Faz 11 anos que nós fazemos esse evento, que praticamente abre as festas de Natal na cidade. E também para continuar sempre a nossa missão de amor ao próximo e de ajuda a essas crianças com câncer, que tanto precisam, que tanto necessitam viver. São com eventos como esses, sorteio de carro, como é que é dia feliz e principalmente o chá que faz com que a gente consiga essa verba. E o que é mais importante, atrair as pessoas para nós, mostrar quem somos, mostrar a nossa cara e falar, venham conosco. E fazer o bem sempre, né? Ajudando as crianças e tudo. Então, essa união de corações, de mentes, de pessoas é tão importante quanto a ajuda financeira. Sim, com certeza. Até isso que eu vou te perguntar. Como é que o pessoal que está em casa pode ajudar o GEPASSE que não esteve aqui no chá? Como é que ele pode ajudar? Nós aceitamos todo tipo de doação, tanto em dinheiro ou em espécie. Vocês podem ligar para 2101-6555, 2101-6555 e que nós daremos todas as informações. É isso aí, gente. Entra em contato, ajuda, que é sempre importante a gente ajudar o pessoal do GEPASSE, quem precisa, que quando a gente faz o bem, ele sempre volta para a gente, né, Carla? Sempre volta em forma de bem e em forma de vida. Eu tenho certeza que esse evento tem uma grande responsabilidade de todos, é uma responsabilidade social que ninguém pode ficar omisso, né? Uma criança doente, ela afeta todo mundo. Impossível alguém não se emocionar vendo uma criança doente. A gente não consegue nem entender por que é que uma criança fica doente. Essa é a minha sétima participação nesse evento. Eu venho de São Paulo só para fazer, porque é um trabalho muito lindo, que a gente tem a obrigação de estar aqui. O GEPASSE, Grupo de Pesquisa e Assistência ao Câncer Infantil, nasceu com a finalidade de prestar assistência integral às crianças e adolescentes portadores de neoplasia maligna, o câncer. E é uma entidade beneficente de caráter filantrópico, que oferece assistência médica e hospitalar, bem como assistência extensiva aos seus familiares. E toda a renda arrecadada nesse evento será revertida ao custeio do hospital. Através dessas campanhas, a gente acaba lembrando, né, de câncer, que é uma coisa que antes da gente ter o diagnóstico, a gente sabe que existe, mas a gente não pensa, não lembra nessas coisas. E aí, quando tem esses eventos, campanha, a gente, mãe e pai, a gente fica bem mais atento a qualquer marquinha, cansaço da criança. Então, eu acredito que sim, o GEPASSE, ele ajuda, sim, a gente ficar bem mais atento nos nossos filhos. Andando pelo evento, vemos pessoas empenhadas em fazer mais essa edição do GEPASSE, um verdadeiro sucesso. É uma grande satisfação, porque às vezes nós ficamos sem saber como. O desejo é enorme de ajudar, mas às vezes as pessoas não sabem como. Uma situação como essa realiza nosso caso especial com mais força ainda, mas é uma satisfação poder ajudar todas aquelas crianças como se fossem nossas. E como é seu nome? Breca de Neve. É lógico, gente, que lá é Breca de Neve, não reconheci. Olha que lindo, que linda que você está. Conta para o Jarreu, o que você fez no salão? O que você fez no salão? O que você fez no salão? Que linda que ficou a sua unha. Olha, baladinha de espreito. Ficou linda, você está gostando da festa? Fiquei isso. Ai, ficou muito linda de Breca de Neve. Maquiagem. Você fez maquiagem? Você está muito linda. Lindo. Você está gostando da festa? Suada. Está meio calor mesmo, né? Está gostando da festa? Agora eu tenho a presente. Então vai lá. Vai lá, gasta a presente. Esses eventos sempre nos tocam. Sempre mexem com as emoções, mexem com o coração. Principalmente porque o GEPASSE é uma entidade que precisa muito do apoio de todos. Não só desse apoio financeiro que nós recebemos através de um evento como esse, como também do apoio emocional, apoio psicológico. Isso tudo é muito importante e dá forças para a diretoria conseguir continuar lutando por isso. Oi, gente. Estou aqui com a Dani Sakurai. Tudo bem, Dani? Tudo bem. E aí, que bom te encontrar aqui no Natal em Coríntios do GEPASSE. Dani, você faz, você tem a Brinkfest, que faz toda essa parte de decoração. Como é que é você trazer, qual que é a importância de você fazer isso para as crianças hoje? Esse seu trabalho. Eu acho que as crianças, quando veem os personagens que elas gostam, remetido em uma decoração, elas se transportam para esse mundo. Então é tudo que elas têm na cabeça dela, ela está vendo materializado. Vira realidade, né? Vira realidade. Então é um sonho que ela está vendo ali de partinho. E quanto tempo você já participa do Natal em Cores aqui do GEPASSE? Esse é o terceiro ano que eu participo e eu sempre tive vontade de participar. E é lindo demais, né? Aliás, sua mesa está arrasando, maravilhosa. A gente vai mostrar imagens aí da mesa da Dani. Ficou linda. Você fez mesa de outras pessoas também, né? Eu ajudei com a mesa das crianças do GEPASSE, que é super-heróis e princesas. E a minha, que eu montei a Alice. Todo ano eu monto com um tema infantil. Ano passado acho que foi mini. Mini Mickey e o ano retrasado Frozen. Sempre prestigiando. Ano passado você estava aqui, cantou, eu vi. Todos os anos eu venho, né? Enquanto eu estiver vivo, se Deus me dá saúde, eu venho. E a gente está aí prestigiando e procurando ajudar o próximo, né? Porque às vezes quem precisa de ajuda somos nós. Mas no momento, essas crianças, essas pessoas que estão no hospital, merecem toda a nossa atenção, todo o nosso carinho e nossa ajuda. Não vai esquecer que a colaboração é muito importante. E essa festa é justamente para arrecadar fundos para o hospital. Que o hospital precisa crescer para atender mais e mais pacientes. Tomara que não tenha tanto ou nenhum. Isso mesmo. Exatamente. E é assim que eu acabo essa matéria. com o seu clima de fantasia e alegria. Espero que vocês tenham gostado, acompanharam todo esse evento maravilhoso que o GEPAS faz todos os anos. E é isso aí. Até a próxima matéria. Um beijinho e tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Lindo, hein? Que evento maravilhoso, hein? Lindo. Parabéns aos idealizadores do evento. Muita gente envolvida, né? Sim. Em prol de uma coisa tão boa, né? Exatamente. E você aí que está vendo isso, se envolva também. Venha. Una-se. Vamos fazer desse evento cada vez maior. Mas, continuando o programa, Ringo, tem matéria direto da redação? Conta tudo, Ringo. Manda ver aí, Ringão. Olá, Lilian. Que bom participar junto com vocês do Entre Nós. A campanha contra a tuberculose já iniciou em Sonocaba e está sendo realizada nas 32 unidades básicas de saúde, UPHs e PAs, e segue até o dia 17 de novembro, quando é celebrado o Dia Nacional da Tuberculose. Realizada pela segunda vez neste ano, a campanha tem como objetivo informar a população sobre os sintomas da doença e encorajar as pessoas para que façam o exame de escarro, caso apresente os sintomas da doença. Para o indivíduo que está com tosse há mais de três semanas, é orientado procurar imediatamente um posto de saúde para que seja examinado e, assim, realiza também o exame de baciloscopia, mais conhecido como exame de escarro. Após 48 horas, o paciente tem o resultado. Caso deseja ainda consultar o horário de atendimento, o endereço das UBSs, basta acessar o link. Essa foi uma notícia, uma informação para você, aí que está acompanhando entre nós, da área de saúde. Até mais, daqui a pouquinho nós voltamos. A Luminária, por excelência, atende seus clientes de maneira única e exclusiva. Sabendo entender que cada lugar tem sua peculiaridade. Sabemos como ninguém fazer a leitura do que se espera em cada ambiente. Alinhando sempre leveza, praticidade e sofisticação. Luminária. Indispensável. Móveis que traduzem seus desejos e respeitam suas necessidades, você encontra na Updesign Inteligente. Sua tecnologia avançada, somada à criatividade, satisfazem os clientes mais exigentes, que buscam exclusividade e conforto para os projetos dos seus ambientes. Updesign Inteligente. Qualidade e sofisticação em cada detalhe. Rua Professor Toledo, 1134, telefone 3359-4470. Está pensando que é só Deus que mata, né? Voltou, tá? Voltou nada, mentiroso. Eu quero saber por que você está abatido. Não tem nada de abatido. Perdeu, você perdeu, moço. Ai, voltou o programa, gente. Ai, desculpa. Uma semana. A gente estava falando particularidades da vida. Já fica contando a minha vida pessoal para todo mundo. Conta, você adora fazer fofoca dos outros, agora a gente quer fazer fofoca de você. Isso aí é com Alex, não é comigo, não. Ai, gente, eu estou gostoso. Não, Alex te atura, eu não... Como é que é você? É verdade, amiga. Me dá aqui esse tapete, me dá aqui esse tapete. Já acaba com a minha reputação, né? Tá lindo, tá lindo. Não, maravilhoso, velho. Eu nem te dei um beijinho hoje. Não, ainda não, né? A gente estava infantil hoje, hein, Lilian? Pois é, a gente precisa ter espírito de criança. Ai, o mês de outubro já foi, né? Mediante das crianças. Já, já acabou. Ai, não. Talvez o ano inteiro, né? As crianças não. A gente é criança o ano inteiro, né? E eu vou ser criança o tempo todo. Principalmente agora que nós vamos mostrar uma matéria. Aliás, quadro Bebê a Bordo com a Vanessa Morelli. Gente, ela arrasa em toda a matéria que ela faz. Aonde? No espaço da Dri Correia. É incrível. Vocês vão conhecer agora o espaço Casa da Tia Dri. É um espaço para mamães e bebês brincarem juntos. Vanessa Morelli do quadro Bebê a Bordo. Arrasa, mostra tudo para a gente. Arrasa, mostra tudo para a gente. Tinham antes da chegada do bebê. E que tarefa difícil, hein? Muitas mamães não tem com quem deixar a criança enquanto se cuidam. Ou ainda estão naquela fase que não conseguem se desgrudar do bebê de jeito nenhum. Pensando nisso, estamos aqui na casa da Tia Dri. Um espaço para as mamães se cuidarem sem separar do bebê. Estamos com a Dri. Obrigada por nos receber. Nós que agradecemos a presença de você. Eu estou apaixonada por esse espaço. É fantástico. Conta para a gente um pouco sobre o seu espaço. Essas atividades oferecidas para a mamãe. Então, aqui na casa da Tia Dri, nós temos o Sling Dance. É a dança que a gente chama de dança dos dois corações. Porque fica mamãe e bebê bem juntinhos, né? O Sling é um tecido que envolve o corpo da mãe e a gente encaixa o bebê ali dentro. Essa dança é ministrada por uma professora de educação física, a Jéssica. Nós temos também, além do Sling, nós temos a musicalização, que é ministrada por uma terapeuta ocupacional. E o que eu gosto de deixar bem claro para as mães é que não é uma aula de música. A musicalização, ela trabalha através da música e com outros instrumentos que podem ser sucata. Ela trabalha com tinta, mas tinta comestível, que ela mesma prepara. Legal. A parte, como eu já disse, sensorial e motora do bebê. Pode ser com a mamãe, pode ser com o papai. Se é uma mãe que está trabalhando, mas quer que o bebê tenha interação com outras crianças, pode ser a avó. A gente tem aqui a avó que vem trazer. Ai, que legal. Então, é um momento que esse não é restrito só à mãe. O Sling também, a gente recomenda, se a mãe não puder ir por algum motivo, não puder vir para a casa da tia Adri, o pai pode fazer o Sling com o bebê. O pai pode participar. Que delícia. E é super divertido, porque a sensação que eles têm é de que parece que o bebê está na barriga dele. Ai, que legal. Ele está bem envolvido ali. Acho que meio que se sente, ele sente o que a mãe sentiu quando aquele bebezinho estava ali. É gostoso. Fantástico. Nossa, qualquer mãe chega aqui, tem tudo, tudo, ou mesmo tudo. Vai fazer você desistir, vai aumentar o laço com o bebê. Melhora a qualidade de sono dos bebês. Exatamente. O pai pode participar. Costumo dizer que melhora a qualidade do sono das mães também é do pai, porque a partir do momento que o bebê dorme melhor, a mãe também consegue descansar, o pai, mamães e futuras mamães, fica aqui o convite para que vocês possam vir conhecer a casa da Tia Dri, fazer uma aula experimental de Sling, Pilates, qualquer uma das atividades, ou vir mesmo só para conhecer o espaço. Além dos benefícios para a mamãe, as atividades ampliam os laços entre mães e filhos e permite que as crianças tenham contato com a prática de exercícios físicos desde muito cedo. E nesse universo de atividades físicas, vamos mostrar um pouco sobre o Sling Dance, que eu estou com a professora Jéssica Fonseca aqui, para explicar um pouco sobre essa atividade. É uma atividade de músicas, de diversos ritmos musicais, onde as mamães pós-parto podem estar realizando junto com os seus bebês. Qual é o benefício dessa atividade que o Sling Dance proporciona? Então, geralmente quando a gente tem um bebê, a gente mal tem tempo para ir ao banheiro. E agora a gente pode realizar essa aula junto com o bebê. Ele é amarrado através do pano de Sling mesmo, no corpo da mamãe, e a mamãe consegue reunir o útil ao agradável, fazer a aula, queimar a caloria, enquanto o seu bebezinho está ali relaxadinho, preso no corpo dela. É bem legal. Bom, você já falou que pós-parto, mas assim, qual é o período que elas podem começar? A partir de quantos dias? Geralmente, a gente precisa de uma autorização médica para estar realizando a aula. Aproximadamente de dois a três meses. O médico liberou a mamãe e o bebê já pode vir para a gente fazer a aula. Uma pergunta, os papais podem participar, Jéssica? Pode, sim, pode participar papai, vovó, vovô. Quem quiser vir para a aula, pode vir também. Tem alguma contra-indicação para as mamães? Não. Se o médico obstetra liberou, o pediatra liberou, pode estar vindo fazer a aula. A não ser que ela já tenha uma restrição específica, aí ela precisa de uma liberação do médico também. Que legal. E é o ritmo, aquele laço que a mamãe fica dançando com o bebê. Os papais também. Os papais também podem estar vindo participar, né? Cria um laço afetivo, um momento para a mamãe ir para o bebê. É super legal. Os bebês adoram. E as mamães também adoram. A gente gosta. Ótimo. Obrigada, Jéssica. Obrigada a você. O que eu acho que mais beneficiou para a gente no Sling Dance foi poder ter esse contato mãe e filha, que é muito gostoso. Você está pertinho do seu bebê. Inclusive, eu falei para a pediatra da minha bebê que eu estava fazendo Sling Dance e ela ficou super feliz. Ela falou, nossa, eu não sabia que tinha isso ainda em Sorocaba. Então, quando eu contei para ela, ela até falou, traga cartões para mim. Porque ela gostou muito da ideia. Porque, às vezes, nem todas as mães são tão carinhosas com seus bebês. Então, às vezes, isso pode aproximar uma relação mãe e filho. E isso é muito importante. O benefício para ela é que eu vejo que ela chora menos. Ela gosta mais de música. Então, é tudo isso. É muito interessante. Realmente, não existe desculpa para uma mãe não se exercitar e queimar as calorias depois de ter seu bebê. Eu não tive nenhum problema em escolher o Sling Dance porque eu sempre fiz dança na minha vida. Então, quando eu conheci a Adriana, ela me apresentou o Sling Dance. Eu não tive nem como escolher outra coisa. Eu nem procurei. Então, os benefícios que a dança me traz é muito grande. É físico, mental, emocional. E como o Gabriel gosta muito de música, então, além da atividade física que a gente faz junto, ele gosta de música. Então, eu acho que desenvolve muito os sentidos dele. Então, o Sling Dance, para mim, para ele, está sendo muito importante. E ainda além do momento que a gente passa junto, né? Parece que ele volta para dentro da gente e está na nossa barriga. Então, é muito gostoso. É, realmente, não tem desculpa para escolher uma atividade física, né? Porque o Sling Dance, além de você estar com o seu bebê, você faz uma atividade para o seu corpo e o seu bebê está junto com você. Viu só? Mamãe e papai não tem desculpa para deixar de praticar atividades físicas. A atividade aumenta o cuidado com a saúde e aumenta o elo com o bebê. Bebê a Borde fica por aqui. Até a próxima edição. É muita fofurice, né? Que delícia, né? É fofurice, gente. A mãe, viu? Você sabe que durante a gestação a mãe acaba ganhando uns quilinhos, né? Ah, com certeza. Só que você sabia que brincar com criança ali, ela ou bebezinho dela, distrair, brincar e não sei o que, engatinhar, feita a criança, acaba ajudando a queimar calorias também. E a mãe tem que brincar com o seu bebê, que aproveita também e faz um exercíciozinho, né? Exatamente. Falar em exercícios, em perder umas calorias, agora vem o quadro delas, as Adrianas. Ah, espaço fitness. Então agora, ó, pra Marumbá, mostra tudo aí, meninas. As Adrianas. E aí, galera, tudo bem? Nosso treino de hoje não tá fácil, hein? Nessa aula nós vamos perder muitas calorias. A aula de hoje será de HIIT. Uma aula super intensa, super forte, que vai fazer você perder peso, mas com saúde. Na aula de hoje nós vamos precisar de um relógio ou de um cronômetro. Vem com a gente. Vamos lá? Pessoal, pra esse primeiro exercício nós vamos fazer o afundo saltando. Lembrando que a aula de hoje vai ser em formato de circuito. Nós vamos realizar os exercícios por 30 segundos e faremos um sprint, uma pausa ativa por 10 segundos. Tudo bem? Vamos lá, Adrian? Nosso primeiro exercício, posiciona. Cuidado, tá? O movimento, eu vou dar pausa, eu vou dar ok aqui. E começou, vamos lá. Isso. Por 30 segundos essa movimentação, coloque a intensidade, que hoje é um exercício de HIIT. Vamos lá? Isso, Dri. Muito bem. Respira fundo. Vamos pra pausa ativa? Aí, a pausa ativa. Isso. Correu. É um sprint com máxima velocidade. Vamos lá? Isso. Muito bem. Agora o nosso segundo exercício, faremos prancha afastando as pernas. Vamos lá, Dri? Posicione as suas mãos com os ombros, alinhado com os ombros. Cuidado com o bumbum, ele não pode ficar muito alto. Abre e fecha as pernas bem rapidinho, não esqueça do cronômetro. 30 segundos. Vai lá? Esse exercício vai trabalhar bastante core, pernas, parte interna da coxa, que é bem importante. Vamos lá? Vamos pro sprint? Deu 30 segundos, subiu. Corrida no lugar. Vai lá? Acelera, 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 acelera. Isso. 10 segundos. 10 segundos. Nesse terceiro exercício será nosso burkle. Vamos lá, Dri? É um exercício de alta intensidade. Isso. Só tomem cuidado com vocês aí na casa, tá bom? Isso. Vamos colocar a velocidade, acelerando bem essa região cardio, queimando bastante caloria e proporcionando bastante endorfina pra vocês aí na sua casa. Isso, Dri, acelera. Muito bem. Vamos mais uma? Ok. Agora nós vamos pro sprint. Vamos lá, Dri? Aquele sprint. 10 segundos. Força, força, Dri. Vamos lá, vamos lá. Ai, deu. E para o nosso último exercício, agachamento curtinho com salto. Vamos lá? Agache três vezes e salte. 1, 2, 3, saltou. Cuidado com os joelhos pra eles não ultrapassarem a linha dos pés. Prende bem o abdômen e bem o bumbum. Lembra de marcar o tempo. 30 segundos. Mais um, Dri. Aí. Vamos pro sprint? Vai lá. Acelera, 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 acelera. Vamos gastar muitas calorias aí em casa. Preparando-se para o verão. Pessoal, o treino de hoje foi bem intenso. Nossa, muito pesado. E vocês gostaram aí de casa? Lembrando que exercício sozinho não faz milagre. Você também precisa de uma alimentação balanceada. E isso quem vai te ajudar é o nutricionista. E vamos continuar fazendo atividade física também fora do treino. No dia a dia, deixando o carro mais longe, caminhando mais, deixando de usar os elevadores pra ter uma vida mais saudável. E se você perdeu algum detalhe da nossa aula, acerte o nosso site, Facebook ou canal do YouTube. Até a próxima. Tchau, tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, 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 tchau. Vamos que eu quero pegar o look desse povo e a gente vai falar hoje com esse pessoal sobre modo e comunicação, hein? O que será que esse povo tem pra dizer? Ah, eu tenho até medo. A gente tá tanto de publicitário, eu tenho medo. Tô com um pouquinho também, mas bora lá. Olha que lugar lindo, gente. De primeira mão, esse lugar vai ser a futura agência tua. Tão mal de casinha, hein? Gente do céu. Olha só, tá incrível, casa incrível, gente. Parabéns, de verdade. Vamos conhecer lá dentro? Vamos lá. Bora. Gente, estamos aqui na festa de 10 anos da Agência Atua E nós encontramos uma pessoa que faz parte dessa história desde o comecinho Eu estou falando com a Pathy Godinho, que é coordenadora administrativa da agência Pathy, está feliz? Como é que você está se sentindo hoje? Estou bastante feliz, é um orgulho enorme para mim fazer parte dessa agência Há tanto tempo, desde os primeiros dias que a agência começou a funcionar Desde os primeiros clientes, desde os primeiros funcionários, os colaboradores Então para mim é muito importante essa comemoração, estou muito feliz Então, Atua sempre é uma referência, como uma das agências mais antenadas Uma das agências mais moderninhas de se trabalhar e que fazem os trabalhos que mais se destacam aqui na cidade Eu queria saber, a galera que trabalha aqui também é antenadinha quando se fala de estilo? Sim, com certeza! O pessoal da agência é bem estiloso O pessoal gosta de moda, tem uma galera que curte bastante E tem até pessoas que já trabalharam com isso fora da agência O Thiago que trabalhava no clube do Cabide, então o pessoal gosta muito E querendo ou não, o pessoal que trabalha na agência e publicidade é um pessoal mais escolado Então, vocês estão vendo o meu tamanho, né? É que eles são grandes mesmo, não é brincadeira isso Eles são grandes como empresários, como profissionais E 10 anos de Atua, como a gente já contou para vocês Que nós estamos nessa linda festa, numa casa linda Eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa satisfação de ver essa festa hoje de 10 anos Eu acho que é a satisfação, Juliana, muito obrigado pela oportunidade aqui, primeiramente Acho que a satisfação de fazer 10 anos é ímpar e ainda mais com o negócio Completar 10 anos com o negócio Num país como o nosso, turbulento, difícil, mas de muitas oportunidades E no mercado bastante concorrido também, eu acho que isso não tem preço 10 anos é um marco muito importante para nós E esses 10 anos foram de muita batalha Muitos tropeços e muitas erguidas e conquistas E aí nós estamos aí hoje, apesar de um momento difícil do país Nós estamos aí sobrevivendo, inclusive crescendo Graças a Deus, isso só com um time maravilhoso Parceiros, mercado e todo mundo que nos ajuda a estar no posto que estamos hoje Formamos uma equipe sensacional Eu acho que a equipe da Tua sempre foi uma grande diferenciação É uma agência que nasceu já com princípios E o que ajuda com que a equipe boa também se conecte Quando há um princípio, por parte dos gestores também Então é uma filosofia que integra a todos Como vocês são na moda? Você pensa antes, é no dia? Ou você tem um jeito meio que certo de se vestir? Eu ligo para o André e falo André, que camisa você vai colocar hoje? Aí ele fala branca, então vou colocar uma preta Para a gente ficar aqui bacaninha Agora não, falando verdade, falando sério Vamos falar sério Ele é mais coxinha Adorei, coxinha, ótimo O meu sócio vai brigar comigo Não podemos brigar nunca Pelo amor de Deus Eu assim, eu tenho o meu jeito de me arrumar Assim, sei lá, normal O André tem o dele Acho que eu não fico reparando tanto nos discípulos André, você é do dia? É mais coxinha mesmo? Sou mais coxinha mesmo Eu sou um pouco mais conservador Eu acho que até pela... Jeans e sapato Então eles brincam com o meu sapato Quando eu fico batendo o pé O sapatinho é cintilante Então eu sou um pouquinho mais coxinha Entendi, eu acho que ele teve uma assessoria da Luna hoje A Luna que me direcionou hoje Na verdade o Carlão me ligou e falou André, que roupa você vai? Que eu preciso ir igual Tá certo, pessoal Mais 30 anos de sucesso 50 anos de sucesso Que a gente possa fazer parte dessa história ainda E parabéns, viu? Tudo de bom E fazendo parte desses 10 anos da Tua Estou com o Juliano Que começou com a agência, né Ju? Começamos Em 2007 Entrou a Patrícia Acho que 4 dias antes da minha entrada Em junho de 2007 eu ingressei no time Comecei lá o projeto junto com toda a equipe Graças a Deus estamos lá até hoje O que eu acho legal da Tua É que assim, eles atendem todo mundo Não tem essa história Não, eu estou muito ocupado Minha agenda está difícil Não tem isso Eles atendem mesmo Se a gente chegar lá Pode ser que o Juliano, no caso Às vezes está ocupado Ou está atendendo um cliente Mas sempre tem alguém para te atender Toma um café, toma uma água Enfim Eu acho que isso é uma característica forte de vocês lá na Tua É o respeito, né Ju? Eu acho que assim Não existe a Tua sem vocês Sem clientes É uma cadeia É uma dependência mútua Então como é que eu não posso Às vezes a gente não atende não porque não quer É por essas circunstâncias que você mesmo falou Mas não tem Não tem como A porta é sempre aberta A gente só procura dar uma agendada Para organizar um pouco o nosso fluxo Mais mil Parceria, ligação, telefone A gente está sempre à disposição E a gente precisa disso Porque não existe Como eu falei Não existe agência sem cliente Sem fornecedor Sem parceiro Sem veículo É uma cadeia É uma cadeia Ju, agora conta para mim uma coisa Você acorda Moda Na moda Você é meio básico Ou você assim Acorda Acordei esse dia Vou colocar uma roupa X Ou não A única vaidade que eu tinha Era cabelo Como vocês repararam Eu perdi essa vaidade Então confesso Eu sou bem básico Eu sou Eu sou muito prático Muito fácil Nem 8 nem 80 Eu fico meio que no meio termo Tá Mas assim Dependo da minha mãe para muita coisa Dependo da minha esposa para muita coisa Eu ainda tenho um lado que Mas você gosta de moda Ou é uma coisa que assim Não gosto Passou Passou Eu nunca fui muito Eu gosto de cabelo Como eu não tenho Eu descartei esse problema Não tenho mais a cabeça Esse é Juliano Entendeu gente Tá tudo certo Agora eu vou falar com o Leandro Florido Um dos criadores do Agenda Suero Caba Que é um portal que bomba aqui na cidade Os caras Se a gente tá numa festa com gente antenada Minha gente É essa Tem gente da área da moda Tem gente que sabe dos melhores rolês Pra você curtir nessa cidade Tá incrível essa festa Leandro O que você tá achando da festa? O pessoal da comunicação Tá fazendo um network absurdo Eu imagino Muito, muito bom, Júlio Tudo bem? Tá super legal É uma festa totalmente voltada à comunicação Então você acaba encontrando vários amigos Pessoal da área E entende como é Valorizar um pouco da comunicação local O exemplo da agência hoje Dez anos Então acho que refortalece a comunicação O mercado local de comunicação É sempre bom Então o tema do programa hoje A gente tá falando Penso logo visto A moda como uma forma de comunicação Você usa a moda nesse sentido? Você usa a moda pra passar uma mensagem? Você se veste de acordo com o seu humor? Como é que é? Eu acho que o humor conta muito Depende muito da ocasião também Às vezes é uma reunião Às vezes é uma sexta-feira mais espojada Assim, né? E eu particularmente Até acompanho um pouco da moda Bem de longe E tento me atualizar em algumas coisas Mas sou bem tranquilo também Então depende do dia Visto uma coisa diferente Que nem hoje Um traje de home place É pra dar uma quebrada, né? Mas acho que depende muito disso aí, João Do dia De como tá o ânimo e tal A gente não é tão ligado nisso aí Mas acompanha de longe um pouquinho Cansou bem? Bastante Ou festinha animada? Muito Não, isso tá só no meio da festa Isso porque a gente só trabalhou, né gata? Agora a gente tem que se divertir um pouquinho Por favor, né? Vamos curtir? Vamos Gente, muito obrigado Por ter acompanhado até aqui Agora a gente vai curtir essa festa maravilhosa Parabéns à tua! Beijo, boa semana pra vocês À tua, sucesso e milhões de anos Viu que festa? Que maravilha, hein? Nossa! Esse é o cabelo aí, hein? O que que tem? Você arrumou pra ir pra na festa Acabou não indo, né? Tá a cara da Maisa Olha, olha isso aqui Não, gente Isso foi erro de cálculo Não, pega aí Pega isso Pega isso Olha o mafagafinho Olha Ai, gente Foi erro de cálculo Tá maravilhosa, hein? Esse acessório Você gostou? Você gostou, gente? Tá rica Cara da riqueza Vou até chacoalhar pra fazer barulhinho, ó Ah, a gente tem que fazer perto do microfone Não, o bom é que uma coisa, né? Compensa a outra Entendeu? Uma coisa compensa a outra Brilho acessórios Da Gabi Massa Olha isso Muito bem Lindo, né? Tá linda Gente, ela tem muito bom gosto Olha isso Pulseirinha combinantinha Tudo bonitinho Pulseirismo, maxi colares Um dia a Lilian vai chegar aqui Com aqueles pra coisinha de vender coisas, sabe? Porque ela vai por cada página É um cliente dela Eu vou pegar Um é óculos, um é cabelo É pra acessórios Pega um rolo de papel higiênico Sabe rolo de papel higiênico? Eu vou escrevendo Tudo de novo Agora eu vou fazer os meus agradecimentos Ah, minha linda Não tem culpa se eu sou amada, né? Eu agradeço a Deus Que me fez assim, lindo Eu não preciso de permuta A Deus me agradeceu Nossa, gente Entenderam? Ele não precisa de permuta Manda pra te chegar Ele não precisa Não, agora nós vamos discutir O programa acabou, minha gente Porque agora Não, vamos dividir esses clientes Pelo amor de Deus Diretora Manda só esse pedacinho pra mim Porque isso eu vou usar contra você Por favor Acabou o programa Que agora nós vamos pro cabelo E nós vamos debater sobre isso Um beijo a todos vocês Obrigada mais uma vez Por toda a audiência Um beijo a todas as cidades Que não são poucas É muita cidade Que nos assistem Devido você falar todas Então Eu também não tenho tanta cabeça assim É muita cidade É muita gente A idade base, né? Eu vou lembrar disso também É o outro que você vai levar no cabelo Enfim, um beijo a você Que nos segue aí Nas redes sociais Né? O programa entre nós TVR TV regional Canal 23 e 26 da NET Sempre coladinho aqui Beijo Bora pro camarim Que agora você vai ver Posso fazer uma canola Vamos embora Que agora você vai ganhar Vou guardar Vou escromper aquele lá Você vai Nunca mais vai passar Vou embora Eu não vou ficar aqui Programa entre nós Um oferecimento Luminária Indispensável E Up Design Inteligente